Estamos aqui na 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Eu estou aqui com o João Maquezan, presidente da Abimac. João, eu gostaria de saber quais são as expectativas para esse ano aqui na feira? Bom, em primeiro lugar, nós estamos na maior feira em campo aberto do mundo, que é o AgriShow. Estamos na 25ª edição do AgriShow. É um sucesso atrás do outro. E essa feira está completíssima. Não tem um metro quadrado disponível aqui, mas que não está ocupado por 800 marcas que estão se representando o AgriShow. 800 marcas e tudo quanto é tipo de produto para que o agricultor saia daqui muito mais bem informado, com soluções e tecnologia, com aquilo que é novidade. Não é futuro. É o futuro que está no presente. E é esse presente que está construindo o futuro do agronegócio brasileiro, em que nós temos disponibilizados aqui, no zoneamento, nós temos disponibilizado o que há de melhor em agricultura 4.0, que é agricultura avançada. Que é agricultura com internet das coisas, agricultura de precisão, as máquinas que falam com máquinas. É a verdadeira revolução das máquinas. Em que? E tudo isso em busca de melhorar a eficiência, a produtividade, a redução dos custos do agricultor e que ele tenha informações em tempo real para poder tomar as decisões de tudo o que ele precisa para fazer a gestão do negócio dentro do campo, quer que esteja no plantio, no preparo do solo, na colheita, no transporte. E essas são as novidades da feira. Tem mais algum? Não, olha, a feira tem 800 marcas, tem 800 novidades aqui dentro da feira. Cada fabricante, visando esse lado da integração da agricultura 4.0, que é agricultura avançada, todos eles têm uma forma de integração dentro da agricultura 4.0. Quer dizer, tudo visando melhor deposição da semente, melhor deposição do adubo, melhor forma de colher, melhor forma de você poder plantar, de fazer os tratos culturais, os tratores com novas tecnologias, com motores muito mais avançados, mais econômicos. E a telemetria, como eu disse para você, dentro da agricultura 4.0, dando informações em tempo real para que eles possam tomar as outras decisões. E nessa feira lotada, aumentou também o número de empresas participantes que são representadas pela BIMAC, né? Sim, não resta dúvida. Eu falei, tem 800 marcas aqui, nunca é inédito isso. E estamos esperando mais de 150 mil visitantes. E também o volume de negócios, a expectativa é muito positiva. Nós estamos falando de 5 a 10%, 5 a 8%. Mas pelo que nós estamos vendo em segunda e terça, se confirmar hoje, esse número será muito maior. Então, será uma feira inédita e nunca vimos o volume de negócios que estão saindo. Os bancos estão muito ágeis, não estão cobrando spread neste momento. Todos eles estão com spread zero, acima do financiamento, que eles cobravam normalmente 2,5% de spread, que é o custo deles. Não estão cobrando, estão com spread zero. Estão muito ágeis, todos os bancos estão em uma agilidade muito grande. Fizeram aos seus clientes agricultores o crédito pré-aprovado. Eles já vêm aqui e sabem quanto ele pode gastar e que é aprovado na hora. O contrato sai na hora. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, que está aqui dentro da feira. O próprio BNDES, que está apoiando. Então, é uma feira que está, ela é uma feira que está justo ao nome que ela tem. É Dinâmica em Ação. O Grixô é Dinâmica em Ação. Você pode ver as máquinas trabalhando também, né? No campo. Então, essa Dinâmica em Ação está em todos os expositores, em todos os bancos. É uma feira coroada de muito sucesso. Obrigada, João, pela entrevista e pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Continuamos aqui da 25ª Agri Show em Ribeirão Preto. Obrigada. Obrigada.